Olha gente, é o seguinte, a gente agora vai falar sobre entrecheiramento organizacional. Você já ouviu falar nessa expressão? É um conceito que se refere à formação de barreiras dentro de uma organização onde diferentes departamentos ou grupos se tornam isolados uns dos outros, criando divisões que podem prejudicar a comunicação, a colaboração e também a eficiência. Esse fenômeno é observado em muitas empresas, independentemente de seu tamanho ou setor, e pode levar inclusive a uma série de problemas. Para entender como as empresas podem transformar e promover um ambiente de trabalho mais colaborativo, nós estamos recebendo hoje a psicóloga organizacional e clínica Ludmara Miranda. A gente estava até batendo um papo agora no começo do programa. Bom dia, Ludmara, mais uma vez para você. Tudo bem? Ludmara, primeiro falar sobre o conceito de fato dessa expressão que é o entrecheiramento organizacional. Explica para as pessoas que estão acompanhando o programa Bom Demais o que seria isso. Bom, o entrecheiramento organizacional é uma metáfora que a gente utiliza, um conceito desenvolvido pelo Rodrigues, de quando os soldados, por exemplo, iam para a guerra, eles ficavam numa trincheira, que é aquele buraco, assim como se eles estivessem meio que protegidos, um pouco mais protegidos dos adversários. Então, o que a gente percebeu, o que os pesquisadores perceberam, é que alguns funcionários com o passar do tempo, eles se colocam nesse lugar de estar confortável, eu estou na minha zona de conforto, porque eu não quero sair daqui, porque se eu sair daqui, eu acho perigoso o mercado, eu não estou preparado para o mercado, ou então, eu já investi tanto tempo aqui nessa empresa, nessa carreira, que eu não me sinto encorajada o suficiente para sair. Só que a questão é que estar nesse lugar não significa que é bom, não significa que é confortável. Por mais que a gente use a expressão zona de conforto, mas não é confortável, é um lugar que te limita, é um lugar que faz você utilizar menos o seu potencial. Então, quando você percebe que você está entrecheirado organizacionalmente, é quando você olha e você não vê possibilidade de saída. É como se você dissesse, nossa, não tem outra opção, então o jeito é eu ficar aqui onde eu estou. E isso não é bom nem para a pessoa, nem para o colaborador e, consequentemente, nem para a empresa. Pois é, quais são os males dessa acomodação? A gente pode até chamar de acomodação, porque a pessoa fica por anos e anos e anos em uma empresa, acaba não se especializando, acaba não buscando novas oportunidades no mercado de trabalho. O que isso pode, de fato, prejudicar essa pessoa? Então, isso pode prejudicar a pessoa porque ela fica limitada em possibilidades, em potencialidades e pode prejudicar, consequentemente, a empresa porque essa pessoa mais acomodada, ela vai ter um ritmo de trabalho menor, uma produtividade menor. Isso afeta a saúde mental, porque quando você está se sentindo com a sua necessidade de competência insatisfeita, isso gera muitos prejuízos para a saúde mental. A gente fala que, por exemplo, a sensação de angústia é um sintoma de uma necessidade psicológica não satisfeita. Então, a pessoa que sente que ela não tem autonomia, que ela não está sendo competente o suficiente, que o potencial dela não está sendo explorado, ela fica nesse lugar de apatia e, consequentemente, de angústia. Então, isso pode acarretar em outros problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, insônia. E aí, isso gera um bola de neve que, consequentemente, afeta a empresa. Porque o ideal, né? Assim, a gente fala que, quando a gente faz, por exemplo, processo seletivo, o ideal é que a gente encontre esse casamento perfeito entre atendo as necessidades da empresa e atendo as necessidades do colaborador. Se essa relação está desequilibrada, isso vai gerar prejuízo para ambos os lados, né? Então, o ideal é que, se a gente se observa e percebe que a gente está nesse lugar de ah, eu estou aqui porque eu estou me sentindo um pouco mais seguro, mas não porque eu estou feliz, não porque eu acho que eu estou dando o meu melhor, a gente precisa se questionar se a gente quer ficar ali, se a gente está... Ou se a gente quer se preparar, né? Se paramentar para enfrentar essa guerra, sair da trincheira e enfrentar essa guerra de buscar outras oportunidades, ou, de repente, de ter uma comunicação clara, aberta com o meu gestor, com meus pares, sobre, de repente, uma mudança de setor, uma mudança de atividade, me preparar para isso, né? Fazer um curso, estudar, pesquisar, porque, senão, a gente fica ali realmente limitado e isso gera uma angústia, um desconforto, né? Certo. Ludmar, a gente acompanhou agora o ao vivo da nossa querida repórter Bruna e ela mostrou, inclusive, uma cadeira, né? Onde as pessoas podem se sentar e se sentir mais à vontade para trabalhar. No caso de quem trabalha com TI, né? Que é técnico de informática. Essa questão do ambiente mais confortável, o ambiente higienizado, isso também pode interferir na qualidade de trabalho? Com certeza. Dentro da teoria da ergonomia, né? Que até a Neide apresentou o lançamento do livro dela. Dentro da teoria da ergonomia, a gente tem essa parte que fala do aspecto físico, ou seja, eu preciso estar numa cadeira que não vai me dar dor nas costas, eu preciso estar com um computador que não vai ter um reflexo que vai me dar dor de cabeça. Mas, além disso, além dessa parte física, tem a parte do estresse, do quanto o ambiente de trabalho pode, pela organização ou não, gerar estresse. Por exemplo, imagina trabalhar numa mesa de trabalho onde você tem uma pilha de papel, tudo desorganizado, você precisa procurar um documento, você passa horas para encontrar. e você trabalhar num ambiente onde está tudo categorizado, classificado. Então, o tempo que você gasta para localizar, esse tempo e essa sensação de que eu tenho um pouco mais de controle sobre o espaço, diminui a minha sensação de estresse. Então, isso melhora também a sensação de bem-estar, de conforto, não só físico, mas mental. Porque, inclusive, tem até um termo que eu achei interessante, aquela jornalista Isabela Camargo, que se afastou por conta de um problema de burnô, que é essa exaustão no trabalho, ela criou recentemente um manifesto para que a gente crie os EPIs da saúde mental. O que é isso? A gente fala que empresas, principalmente indústria, têm os EPIs da saúde física. O que é EPI? É equipamento de proteção individual. Então, se você está num ambiente que é muito barulhento, você tem que usar o protetor auricular, para que você diminua esse ruído. Se você está num ambiente que tem um risco de cair alguma coisa, você tem que usar um capacete. E ela traz a ideia do EPI de saúde mental, que são equipamentos simbólicos que a gente deveria usar para diminuir o risco de as pessoas desenvolverem problemas de saúde mental. Como, por exemplo, ela fala do direito à desconexão, que é o direito de a gente, realmente, em algum momento, não estar trabalhando. Porque, com o uso do smartphone, às vezes, a gente fica conectado no trabalho 24 horas. Então, esse direito de, não, agora eu não estou trabalhando e, realmente, eu não estou trabalhando. Ou, então, ela fala também sobre a importância de a empresa fazer uma gestão do clima, fazer um monitoramento da saúde mental. Então, ela traz várias sugestões que é um alerta da importância das empresas cuidarem da saúde mental. Então, é uma responsabilidade de mão dupla, né? Eu falo do entrecheiramento. Eu, enquanto funcionário, preciso perceber que eu estou entrecheirado e isso não é bom, não é satisfatório. E a empresa precisa criar um ambiente favorável para que as pessoas se sintam seguras o suficiente, por exemplo. Tem a segurança psicológica para falar, olha, eu não estou satisfeito, eu queria dar uma sugestão, eu queria mudar de área, mudar de setor. E também criar esse ambiente favorável para que as pessoas queiram crescer, queiram criar novos objetivos, novas metas, enxerguem uma possibilidade de caminhar dentro dessa empresa, né? Bom, Ludmara, como é possível a pessoa identificar sinais ou sintomas, né? Que, de fato, está nessa situação vivenciando o entrecheiramento? Os principais sintomas, Hidria, são o cotidiano, é o quanto você acorda e se sente motivado para ir para o trabalho. Se você vive, por exemplo, um cansaço crônico em relação ao trabalho, porque o cansaço é natural. Às vezes você está ali, teve uma atividade mais intensa, você fica mais cansado. Mas é um cansaço crônico? Você está sempre num nível de motivação abaixo da média? Você não sente prazer, não sente nenhum tipo de empolgação? Você não entra no que a gente chama de estado de flow, né? Aquele estado de fluir, de ter uma sensação de que pelo menos parte da atividade que você faz te satisfaz, te preenche. Isso está gerando um nível de desmotivação, de apatia, de incômodo. Você começa a pensar consistentemente em sair daquele lugar, mas não tem força, né? Então o desequilíbrio é justamente esse, não estou satisfeito onde eu estou, estou apático, estou desmotivado, estou angustiado. Às vezes a pessoa acorda no meio da noite com palpitação, com angústia, com insatisfação, mas não sente que tem os recursos necessários para sair dali. Então esse desequilíbrio é quando você percebe, olha, eu estou entrincheirado, assim, eu não consigo sair de onde eu estou. Os sintomas são muito semelhantes ao burno, a gente estava até comentando, né? Você falou aí em uma das nossas falas, né? Sobre essa questão, a gente sabe que é a questão realmente da exaustão, né? Do estresse, do trabalho, mas os sintomas são muito semelhantes ao entrincheiramento. Isso, tem alguns sintomas parecidos, porque o burno também gera essa exaustão, essa apatia em algum momento, né? Essa, a gente fala que é a despersonalização, é como se você não se percebesse mais em você. Você fala, nossa, eu não sou desse jeito, eu estou me comportando de um jeito que não sou eu. Então é bem parecido, o entrincheiramento pode gerar o burno ou o burno pode gerar o entrincheiramento, né? A diferença é que o burno, ele geralmente causa esse nível de exaustão em que a pessoa paralisa. O entrincheiramento, a pessoa pode passar anos entregando ali só o seu mínimo. Sabe aquela expressão de que hoje eu só vou dar o como é? Meu máximo é dar meu mínimo, né? Então só pode passar anos ali. O que significa que a diferença é basicamente essa, mas um pode sim levar ao outro. Bom, e de que forma a terapia, ela pode ajudar essas pessoas que estão entrincheiradas? Pode, a terapia é uma ferramenta, é um caminho, porque uma das coisas que a gente fala sobre, um dos aspectos que a gente fala para sair do entrincheiramento é o autoconhecimento. É eu saber, por exemplo, que eu não estou satisfeita onde eu estou, que meus valores não estão alinhados com os valores dessa empresa ou dessa atividade que eu estou realizando. E aí eu preciso reavaliar isso. Tá certo. Olha, a gente bateu um papo então com a Ludmara Miranda. A gente quer agradecer, Ludmara, a sua participação hoje no programa. Bom demais. Muito bacana, viu, esse assunto. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 7h40 da manhã aqui na TV Antena 10. Tchau!